É tudo o jeito que você ama Faço você seitar aqui em cima Na luz da TV, no quarto só eu e você Tiro sua roupinha pra sua cama tremer Tudo o que você quer, se chamo de bebê Tô puxando o cabelo e você pede pra bater Devagarinho, tô tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, tô tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, tô tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho, tô tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Te pego do jeitinho que você ama Se você senta aqui em cima Na luz da TV, no quarto só eu e você Tira sua roupinha, passa a cama tremer Tudo que você quer, me chamo de bebê Eu puxo o meu cabelo e você pede pra bater Devagarinho Vou tapa na potanca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Vou tapa na potanca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Vou tapa na potanca com carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Vou tapa na potanca com carinho Você vai remexendo com o bumbum devagarinho Eu tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum devagarinho Eu tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum devagarinho Eu tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum devagarinho Eu tapa na potranca com carinho Você vai remexendo com o bumbum devagarinho A CIDADE NO BRASIL